Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro O que dirá guarda-roupou? Você faz o louco em que o nosso caso acabou Se na porta eu fui caseiro Quando faço eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Um pedacinho pra cada esquema Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Só um pedacinho Só um pedacinho pra cada esquema Um pedacinho pra cada esquema Um pedacinho pra cada esquema A CIDADE NO BRASIL